Sereia, aprenda a usar o estilo que vai bombar na primavera agora de 2023. Uma dica super rápida que eu vou dar pra vocês agora é assim, é a primeira dica. Esmeralda é a pedra que vocês mais vão ver agora do verão de 2023 para 2024. Quem está chegando agora no canal, eu sou a Alexandra Zamboni, sou designer de joias autorais e tenho uma loja que leva o meu nome. E eu gosto aqui de estar mostrando para as minhas clientes e para as minhas seguidoras uma forma leve de ficar mais bela, mais feliz e ficar bem consigo mesma. Agora vamos para o conteúdo e o conteúdo de hoje é sobre o estilo sereia e os outros estilos que vão estar aí a mil na primavera de 2023. Nessa primeira foto a gente vê a delicadeza da areia, o branco dessa areia, as pérolas que levam, que remetem ao estilo sereia, que remetem ao fundo do mar. Então são pérolas barrocas, são pérolas bem delicadas e toda essa questão que a gente olha e se inspira e sente um bem-estar olhando essas joias, esse brinco e esse colar. Então essa é uma parte da magia das sereias, a magia do fundo do mar. Já nesta foto nós vemos o mix de anéis, nós vemos ali as formas das joias folhadas que remetem ao fundo do mar, que formato de conchas, de ondas do mar e os elos, as correntes que remetem também às correntes dos navios, às correntes do mar. Já nesta foto nós vemos aí um mix bem delicado de correntes e o coração ele é transparente. Então essa transparência também ela está muito em alta, a gente vai ver muito agora a transparência. Cristais transparentes, plásticos, pedras de acrílico transparente e junto ali traz as pérolas, a pérola barroca, que é esse formato que vem muito presente, que é uma pérola disforme, que ela mostra que ela foi feita pela natureza. Então é uma forma orgânica da pérola e essa leveza toda, esse mix delicado, então que remete também a toda essa sensação de bem-estar que eu tenho falado aqui. Nessa foto aqui já uniu o estilo Barbie, que é essa argola bem cravejada, com muito brilho, remete àqueles anos 2000 e traz junto o estilo sereia, então presente também, que é ali nesses colares coloridos, eles coloridos bem levezinhos, dos tons candy colors, as cores clarinhas e ela tem a transparência, pode ver que todos eles têm essa transparência junto, que é essa transparência que a gente vê no mar, da leveza, da transparência da água, das ondas, com a pérola barroca junto e fez um mix ali bem leve, ele deu um suporte todo, ele encheu o polo, só que com peças leves. Nessa foto a gente vê a modelo com uma make que parece uma sereia, ela envolvendo essa sensualidade dela, esse poder de sedução e junto disso ela traz os anéis de mix, no mix em dourado, a cor da pedra do anel que chama atenção, que é um azul turquesa, o azul vem muito presente também por causa das cores do mar e as formas ali que também lembram, lembram os polvos, lembram as ondas do mar, essa coisa meio enroscada, meia que se envolve uma na outra, então aí a gente vê bem presente também a tendência da sereia nessa foto. E essa última foto que eu deixei aqui para mostrar para vocês, que é como tem aqui no meu brinco o verde esmeralda, então o verde esmeralda é um spoiler que eu estou deixando e que vocês daqui um pouco vão chegar lá no final do ano, início do ano que vem, vocês vão dizer, a Alexandra já tinha falado, vem muito verde esmeralda por aí, tanto nas joias, quanto nos folheados, quanto nas bijuterias, então o verde esmeralda ele já está muito presente fora do Brasil e ele vem para cá com toda a força, até porque essa questão das cores do Brasil, do carioquismo, do estilo sereia mesmo, ele vai se fixar muito no Brasil e os outros países vão copiar também muitas coisas que a gente tem aqui, muitos dos nossos elementos, porque são as nossas cores. Hoje foi um vídeo mais instrutivo, aí sobre o que realmente vai pegar agora na primavera, verão 23 para 24, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui no canal, se não estão inscritos ainda, curtam o vídeo, compartilhem e nos sigam aí no Instagram. E te espero para o próximo vídeo, espero que esse conteúdo tenha feito a diferença para ti e consiga te ajudar a ser uma mulher mais bela, que torne os seus dias mais leves e que cada vez mais essa presença do feminino e do bem-estar esteja aí com cada uma de vocês.